E então? Onde é que jantamos? É preciso! Você está já com alguma coisa? Com papas, mas mal! Que ali está naquela face! Pique, pique, pique! Olha! Que lindo! É maravilhoso! Venda! Tira o teu! Tira o teu! Tira o teu! Porque esse perigo tem que trazer o flash! Espera aí, espera aí que eu tenho com esta! Olá! Te apetece! Olha!